O prefeito Paulo Alexandre Barbosa do PSDB vai acatar a sugestão do promotor de justiça da infância e da juventude de Santos, Carlos Alberto Carbelo Júnior, de, nos próximos dias, iniciar tratativas para assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, visando a criação urgente de um serviço de atendimento de meninas exploradas sexualmente na cidade, como era o antigo Espaço Meninas, dentro do programa Sentinela. Paulo Alexandre revelou ainda que o problema da falta de políticas públicas para crianças e adolescentes nas áreas central e zona noroeste, acarretando exploração sexual de menores, além de ingresso no crime e das drogas, retratado pelo Série Rede Reportagem do Diário do Litoral, vem sendo estudado por diversas secretarias municipais, que até dia 6 de junho ficarão de apresentar um projeto visando a retirada urgente das crianças e adolescentes da situação de risco. No último domingo, Carlos Carmelo revelou que já possui três inquéritos abertos, visando a investigar a falta de ofertas para parte do Poder Público Municipal de fazer cultura, esportes e educação para crianças e adolescentes em comunidades carentes, diferente do que ocorre em outras regiões da cidade. Obrigado. Obrigado.